Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês os últimos lançamentos da perfumaria. Nós temos aqui o Diva Fabulosa, temos o Pitanga Preta da Natura, o Linda Irresistível da El Boticário, temos o relançamento Luna Rosé e temos também o último lançamento aí que foi o Crisca Romance. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles, né, depois de estar usando um tempinho, se as minhas percepções mudaram ou não. O que eu achei do cheirinho, se vale a pena e quem vai gostar de quê, né? Porque como eu sou uma pessoa que faço vídeo aqui pra internet, automaticamente é interessante eu ter tudo pra falar pra vocês. Mas não necessariamente você precisa ter tudo. Você vai escolher aqui e esse vídeo vai te ajudar a decidir qual realmente vale a pena você investir. Então vamos lá pro vídeo que tá super interessante. Se você, assim como eu, também é apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal, beleza? Então se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, porque dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. Bom, gente, se eu não me engano, a primeira resenha que eu soltei desses perfumes aqui foi do Linda Irresistível. Bom, gente, vamos lá ao que eu achei desse perfume. Ele é um perfume que, na minha percepção, ele sai com um cheiro bem forte de limão. Mas é um limão um pouco efervescente que me lembra como se fosse um refrigerante de limão. Então eu sinto essa sensação na fragrância. Depois de um tempo, vai evoluindo para um corpo atalcado, né, de fundo, adocicado. Mas é um adocicado ambarado, é um adocicado quente, que na minha percepção não condiz com a saída, por ser bem cítrica, por ser bem frutada e por ter esse toque diferenciado. Algumas pessoas falaram assim, Duda, eu não achei esse perfume inovador. Bom, gente, realmente, ele tem nuances aqui, se você quiser olhar mais detalhadamente, né, sobre ele, vai dar uma olhada na resenha, vou deixar aqui um primeiro comentário fixado. Tem nuances que, de fato, me lembra outros perfumes. Mas, por exemplo, esse saída que me lembrou refrigerante de limão, eu não tenho nenhum outro perfume que me traz essa mesma sensação, essas mesmas características. Por isso que eu achei, sim, um perfume inovador. Mas, se você for sentir ele, você vai ver que, em alguns momentos, ele lembra, sim, outras fragrâncias, tá? Mas o resultado, eu achei, sim, um perfume inovador, eu achei, sim, um perfume diferente, por exemplo. Não tenho nada na minha casa que lembra 100% ele. Quando eu digo que um perfume é inovador, gente, é inovador pra mim. Pra você, pode não ser, porque isso é muito relativo, sabe? Mas eu achei, sim, um perfume gostoso, sabe, um perfume agradável. Mas, pra ser bem sincera pra vocês, não foi um dos meus queridinhos daqui. Assim, por exemplo, se eu sentisse ele na loja, eu não sei se eu compraria. Eu acredito que eu não compraria. Poderia até comentar pra vocês, falar as minhas percepções. Mas, facilmente, eu falaria assim, Ah, eu não gostei muito. Porque, de fato, não foi um perfume que, tipo, me chamou muita atenção. Eu estava criando muita expectativa nele e acabei me decepcionando um pouco. Porque esse cheiro, principalmente de limão, desondou um pouco na minha pele, assim, para o meu olfato, para o meu gosto pessoal. Eu achei que ficou azedo demais e estranho demais, porque ele sai desse corpo bem azedinho e vai pra um corpo quente, ambarado, doce, sabe? Que destoa um pouco. Então, ele é um perfume que você pode amar de primeiro momento, por ser um perfume mais alegre, mais cítrico. E depois, você pode não gostar de perfumes doces, o perfume ficar totalmente doce na sua pele. Então, de fato, ele tem essa evolução que muda praticamente da água para o vinho. Então, pode ser que algumas pessoas fiquem decepcionadas, né? Principalmente pessoas que gostam de perfumes frescos, porque, de fato, ele tem uma saída fresca e depois o perfume se transforma em doce. Ou até mesmo pessoas que gostam de perfume doce, mas borriva de primeiro momento e não acham interessante porque não sente o doce. Então, é muito aleatório, sabe? Então, é um perfume, assim, que, no geral, não vira um dos meus queridinhos da linha, não é um perfume, assim, que, sabe, fez diferença para mim, assim. Diferença no sentido de eu ter gostado do cheiro. Então, esse aqui é o que eu tenho para falar do Linda Irresistível, mas, claro, que isso é a minha percepção, a minha opinião. Você pode ter amado e pode estar sendo seu perfume assinadora, tá tudo bem, tá? Estou falando como ficou em mim e na minha percepção. Mas, assim, é um perfume agradável. Ele tem uma ótima fixação, uma ótima projeção, beleza? E acho, assim, que vale a pena, mas você tem que experimentar antes. Outro perfume que eu também tenho resenha aqui no canal, que lançou há pouco tempo, foi esse Eco Spitanga Preta. Gente, esse daqui eu me, tipo, me apaixonei, sabe? Eu achei ele muito gostoso, muito confortável. Ele é um perfume que tem umas nossas frutadas, mas um frutado que puxa para o azedinho. Então, eu sinto esse frescor, com cheirinho azedinho, com cheirinho bem frutado, só que, ao mesmo tempo, bem adocicado. Porém, como tem esse azedinho e esse toque que traz uma sensação fresh, né, ele não fica enjoativo. Então, é um perfume muito agradável. Gente, esse perfume, ele é uma bombinha. Você passa ele em poucas borrifadas, você tá super cheirosa. Então, o perfume, assim, tá super aprovado. Gente, liguei o ventinho aqui, porque eu estou com muito calor, mas vamos continuar o que interessa. Então, eu achei o perfume muito agradável, muito gostoso. É aquele frescor, gente, que dificilmente você não vai gostar. Dificilmente você vai falar, caramba, eu odiei esse perfume. Não, ele é muito agradável de verdade. Ele é muito aconchegante. Então, se você quer um perfume, de fato, pós-banho, pra você usar no seu dia a dia, com unces puxadas, né, pro frutado ou adocicado, se joga, gente, porque realmente é delicioso. Eu também adquiri o hidratante corporal e eu uso com tudo. É um perfume que ficou muito versátil, assim, que combina com tudo. É tanto perfume, tanto hidratante também. Então, é aquele perfume ideal pra você presentear alguém ou pra você comprar mesmo, gente. Sem conhecer, porque dificilmente você não vai gostar. Achei esse frescor sensacional. E, assim, com certeza, gente, esse aqui vale a pena vocês comprarem. Caso você queira comprar aí os produtos, né, da Natura, nós temos a nossa consultora da Natura, que é a Vera Bento. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do espaço dela e o cupom válido no momento. Esse cupom válido, ele sempre vai mudando, tá? Então, é sempre importante vocês ficarem por dentro dos cupons novos e disponíveis no momento. Por isso também que você deve ser inscrito aqui no canal pra você não perder nadinha. E você consegue encontrar lá. E, assim, gente, é um preço maravilhoso. Esse perfume, na verdade, ele não é um lançamento, ele é um relançamento da marca da Natura. E, assim, super aprovado, muito agradável. Esse aqui, de fato, eu amei demais. Não me arrependo de forma alguma de ter ele na minha coleção e, com certeza, eu vou usar muito. Beleza? Então, esse aqui amei demais. Achei ele muito confortável, muito agradável. Outro perfume que nós temos aqui, gente, que também é um relançamento, é esse Luna Rosé da Natura. Esse também já foi lançado há um tempo atrás e a Natura trouxe de volta. Porém, como muitas pessoas, como eu, né, compraram agora, eu venho falar também nesse vídeo pra vocês, tá bom? Mas esse perfume, ele tinha há um tempo atrás na Natura, a Natura tirou de linha e voltou novamente. Esse perfume, algumas pessoas vieram me questionar. Duda, você achou o Luna Rosé um perfume vintage? Bom, gente, o que acontece? Eu não achei esse perfume vintage de forma alguma. Porém, como eu disse até nos meus últimos vídeos que eu postei, ele tem umas nuances chipres, mas não é um chipre modinha. Ele é um chipre elegante, né? Normalmente, essa família chipre são perfumes, de fato, mais elegantes, perfumes mais sofisticados. porém, como atualmente muitas pessoas estão gostando de perfumes adocicados, né, como a maioria do público feminino, a maioria, tá, não são todas, gostam de perfumes adocicados, os chipres estão puxando para o toque doce. Então, eu sinto que essa família chipre tá perdendo um pouco a identidade, sabe? Muitas das vezes, a gente vê que um perfume tá tão modinha, tão modinha, que nem parece que o perfume é chipre, que nem parece que o perfume é sofisticado. Então, tem muitos perfumes chipres, sim, que estão indo para o modinho, então tirando essa identidade, essa sofisticação que esse caminho olfativo traz para a gente. Esse chipre aqui, eu já senti aquele chipre puro, aquela saída frutada, aquele toque floral, aquele fundo amadeirado com patchouli. Ele é isso, gente, não muda disso. E não é um perfume doce, tá? Ele é um perfume sofisticado, elegante, ele é para mulheres, assim, realmente que passa essa sofisticação, são mulheres mais sérias, são aquelas mulheres que gostam, de fato, de um perfume de peso, um perfume que traz essa vibe elegante, sofisticada, e ele é exatamente isso. Então, eu não achei esse perfume vintage, mas ele também não é um perfume alegre. Ele é um perfume que traz essa seriedade, sabe? A fragrância. Não acho ele vintage, também não acho ele senhorio. Porém, como ele não traz essa jovialidade, esse cheiro mais alegre na fragrância, eu acho, né, na minha percepção, quem vai gostar mais dessa fragrância, são mulheres a partir de 25 anos. Inclusive, ele vem um pouquinho na vibe do Luna tradicional, tá? Eu senti que na minha pele ficaram bem similares, tanto que se você gosta de um, você vai gostar muito do outro. Só que esse aqui, eu achei ele um pouco mais seco. O Luna tradicional, eu acho ele um pouquinho mais adocicado. Gente, um relançamento que também tá super aprovado. Ele é um perfume sofisticado, ele é um perfume realmente pra você que quer passar um ar mais elegante, aquele perfume ideal pra você usar num ambiente de trabalho, aquele perfume que as pessoas vão perceber que você é muito cheirosa, porém, não vai incomodar, não vai agredir o olfato alheio. Ele cheira de madame, de rica. É o cheiro desse perfume. Então, assim, vale muito a pena esse lançamento e eu super indico pra vocês também o Luna Rosé. Próximo perfume aqui, gente, que também foi lançado aí, já fiz resenha, tem resenha de tudo aqui no canal, tá? Depois você vai lá dar uma olhadinha. Esse perfume, gente, tá super aprovado. Eu amei o cheiro desse perfume. Ele é sensacional. Ele é um floral adocicado, sinto umas nuances de framboesa. Embora esse perfume seja um floral adocicado, eu acho ele muito versátil. Não acho que seja um perfume pra você usar, assim, tipo, num calor de 40 graus, mas é super pra você usar em todas as ocasiões. Dá pra você usar no antes, dá pra você usar no seu dia a dia também, se você gosta de florais mais adocicados. Mas não é aquele adocicado bobinho, ele é aquele adocicado mulherão, só que ao mesmo tempo ele tem uma versatilidade bem gostosa. As frutas vermelhas aqui dão um toque super diferenciado, muito equilibrado, muito gostoso. É aquele perfume que entra muito no meu estilo, são esses florais mais adocicados. Sensacional, gente. Esse lançamento também tá super aprovado. É um perfume que, sim, me lembra outras fragrâncias aí já lançadas. Vou dar uma olhadinha na resenha pra você ver os comparativos. Mas é um perfume, gente, sensacional. Muito gostoso e que também vale muito a pena vocês conhecerem, tá? O Diva Fabulosa. Minhas percepções sobre ele não mudaram, tá? Ele realmente é muito gostoso. Próxima fragrância aqui e última, né? Temos aqui o Crisca Romance da Natura. Esse perfume aqui, ai, ele é a perfeição em frasco. Esse aqui é o que eu mais estou empolgada, esse aqui é o que eu mais amei. Delicioso demais. É aquele doce, cremoso. Ele também tem frutas vermelhas, mas o que mais se destaca é o morango e a framboesa. Com essas nuances de chocolate rosa, que é um chocolate mais tranquilo, um chocolate mais delicado. E esse perfume, ele é sensacional, gente. Sensacional mesmo. É aquele gourmand que dá água na boca. Aquele perfume que realmente aproxima as pessoas de você. Aquele cheiro confortável, feminino, elegante, romântico. Ele é tudo de bom, esse perfume. Tá super aprovado também. Então ele é um perfume que ele puxa pra um lado mais gustativo. De todos aqui, esse aqui de fato lembra uma sobremesa. Lembra um mamãozinho aí, um doce, um bolo, coisas desse tipo. Esse aqui é pra você que é formiguinha e gosta de fragrâncias bem adocicadinhas que lembra sobremesa. Então aqui um comparativo pra vocês. Crisca Romance. Pra quem é formiguinha, gosta de fragrâncias doces, cremosas que lembra sobremesa. O Diva Fabulosa da Eudora. É aquele perfume floral adocicado, bem mulherão, só que ao mesmo tempo ele tem uma jovialidade, uma versatilidade bem agradável e bem confortável também. É aquele perfume pra você usar em todos os momentos. Próxima fragrância aqui, o Luna Rosé. Perfume chípre, sofisticado, elegante, que passa um ar mais sério mesmo a fragrância. Bem agradável, com cheiro de milionária. Linda e irresistível. Pra você que quer um perfume doce com saída cídrica e levemente atalcadinha. Com nuances aqui que vai esquentando na pele. Pra você que quer um perfume agradável para usar no seu dia a dia e usar como lá a senatura. E por último aqui, o Eco Spitanga Preta pra você que quer um perfume pra usar também em todos os momentos. Pós banho pra ficar em casa de boa pra sair pra trabalhar. Aquele perfume versátil com cheiro de mulher bem cuidada, cheirosa, que toma banho de meio em meia hora. Agora vamos lá, gente. Mais seletiva. Em quinto lugar, o que eu menos gostei, gente, linda e irresistível. Foi o que eu menos gostei desses aqui. Em quarto lugar, Luna Rosé. Esse perfume é muito gostoso sim, muito agradável. Porém, eu não sou, tipo, dos chifres, sabe? Eu sou mais dos gourmands. Então, automaticamente, vale muito a pena. Terceiro lugar, gente, Eco Spitanga Preta. Perfume extremamente agradável, muito gostoso. Super aprovado. É aquele perfume que te relaxa num pós banho. Aquele perfume pra você ficar com cheiro de mulher bem cuidada, sabe? Terceiro lugar, Eco Spitanga Preta. Segundo lugar, Diva Fabulosa da Eudora. Perfume que entra muito no meu gosto pessoal. Um floral delicioso, feminino, que também passa uma vibe assim de mulher arrumada, de patricinha. Esse aqui fica no meu segundo lugar. E no meu primeiro lugar, gente, fica o Crisca Romance. Com certeza, eu amei esse lançamento. É o que eu mais estou empolgada pra usar muito, muito, muito. Vamos lá, Duda. Qual fixa mais? Gente, qual fixa mais? Todos fixam muito bem, tá? Na minha pele. Realmente, todos aqui fixaram muito, muito, muito mesmo. Mas se eu pudesse selecionar dois lugares aí, os que mais fixaram foi o Eco Spitanga Preta e o Crisca Romance. Esses foram os que mais fixaram na minha pele. Agora, a questão de projeção. Duda, qual projetou mais? Gente, foi o Linda Inresistível e o Eco Spitanga Preta também, gente. Isso aqui é um frescor e ele é uma bomba, tá? E realmente é bem forte. Agora, vamos lá. Duda, qual o perfume mais versátil em estações? Eu considero o Diva Fabulosa mais versátil em estações, tá? Dá pra realmente pra você usar no verão não de 40 graus, tá, gente? Mas assim, dá pra você usar no seu dia a dia de trabalho, dá pra você usar também no inverno, dá pra você usar em todas as ocasiões, você não acha que fique interessante tipo assim, ai, vou almoçar na beira da praia e vou usar ele. Não, mas é um perfume sim que dá pra você usar no seu dia a dia. Agora, mais versátil em ocasiões, gente. Eu acho que é o Luna Rosé. Eu acho que ele é o mais versátil em ocasiões, que dá pra você usar no momento de trabalho, dá pra você usar pra sair também. Não usaria, mas tá, dá pra você usar também caso você queira, tá? Eu acho ele mais versátil em ocasiões. Duda, é um perfume que passa uma vibe mais alegre e feminina, com certeza, Crisca Romance, perfume mais alegre e feminino na minha percepção. Agora, Duda, é um perfume que você dispensaria dos últimos lançamentos. Gente, dispensaria o Linda Irresistível, tá bom? Esse aqui, não achei tudo isso que estão falando não, mas claro que isso vai depender muito de pessoa pra pessoa, mas com certeza sim, de todos, esse é o mais dispensável pra mim. Então é isso, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, mas caso tenha ficado mais alguma, comenta aqui que eu vou te responder. Tá bom? Fiz um comparativo entre esses perfumes de uma forma prática, de uma forma didática, pra todo mundo entender e finalmente você ver qual perfume você vai investir. Tá? Me conta aqui embaixo se você tava com dúvida, mas qual você decidiu investir aí. Lembrando que nós temos parceria lá com a Vera Bento, o cupom válido no momento vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? E as resenhas das pregações individualmente também. Espero muito que vocês tenham gostado, minhas lindas. Espero que vocês tenham entendido também. Um super beijo carinhoso pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!